Cain já chegou a Espanha. O novo romance de José Saramago foi apresentado na Casa da América em Madrid. As críticas que o novo livro do Nobel da Literatura recebeu por cá voltaram a ser tema de conversa. O livro teve uma reação muito violenta, que não é só a Igreja Católica, é o extremo direito político. Que se sentiram, não sei porquê, não sabia que eles eram tão bíblicos, que em todos os tonos, todos não, em os peores tonos, atacaram um livro que todavia não haviam leído. Uma polémica que estalou depois de Saramago ter dito que a Bíblia é um manual de maus costumes, declarações que motivaram a reação da Conferência Episcopal Portuguesa e que chegaram mesmo ao Parlamento Europeu com o deputado Mário Davi a incitar o Nobel da Literatura a abdicar da cidadania portuguesa. Durante a apresentação do seu novo romance em Madrid, Saramago revelou ainda que o seu próximo livro falará não sobre o Corão, mas sim sobre a indústria armamentista.